Música 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 Dois tempos distintos Um primeiro tempo em que o América Praticamente parece que foi Encaixotado pelo Inter Você não tinha saída Eu gostaria que você falasse Desses dois tempos do América E principalmente Da escolha do Daniel Borges Para poder atuar na lateral esquerda Boa noite Bom Primeiro Primeiro tempo Como você fala Nós obtivemos bola E nos saímos claro O partido estava claro Para nós Estava claro de que teníamos que ir por fora Más que todo por derecha Intentar Ponerlo mano a mano a Rodiguiño Porque Vanderson Al ser muy ofensivo Íbamos a complicar No tenía un lateral de oficio De Inter Porque estava Hernández Que era un central En esa posición E... Cuando arrancamos mal el jogo Ellos se ponen en ventaja Un gol Que nosotros podemos evitar Porque habíamos trabajado De esa forma de jugar De Valencia De esos cruzamientos Para él E así todo Nos convierte Nos habíamos preparado Para tratar de anular eso Pero nos convierte No hicimos un buen jogo Sí, buen primer tiempo Sí, creo que Al final del primer tiempo Mejoramos A Rodiguiño Lo pusimos Cuatro veces mano a mano Y los cuatro cruzamientos De él Salvo uno que Para Daniel Borges Que controla Y da para venirte atrás Al final del primer tiempo Podríamos haber igualado Antes Acredito que Los contragolpes De Inter Del primer tiempo Fueron muy buenos Porque errores nuestros En salida O estamos altos Perdíamos bola En campo rival Y en velocidad Nos hicieron daño Nos podían haber hecho Otro gol más En el segundo tiempo Empezamos a mudar Empezamos a competir A estar más intenso Otra vez Pusimos a Rodiguiño Dos o tres veces Solo Con mucho espacio Como para filtrar O para entrar Acredito que Hizo un buen jogo Pero sé que Puede dar mucho más Todavía Porque es un chico Que viene creciendo Y después Empezamos a mudar Creo que El equipo Sostuvo bien En finalizaciones Creo que Tuvimos parejo Ellos tuvieron Mucho mal Vivo el tiempo El segundo tiempo Nosotros Antes del empate De Marlon Tuvimos Dos o tres Situaciones Finalizaciones Con posibilidad De convertir gol Una de Manuel Martínez Que quiere cruzar Y no rematar a largo Mano a mano Y algunas situaciones Lo de Daniel Fue un poco Por la secuencia De Yogo Que venimos realizando Nicola Se machucó Marlon Había tenido altibajos En su rendimiento O hizo un hermoso gol Y Daniel Necesitamos uno Que extendiera bien La cancha Como él Tiene buen cruzamiento De izquierda Y es diestro Y de derecha Nosotros también Acreditamos Que teníamos que Recibir fuera Y cambiar De invertir Y cambiar Con Rodilinho Mover todo el equipo Para hacer Un poco por eso Porque había hecho Venía trabajando Bien en la semana Y por eso Añinó titular Unión No sólo dos jugadores Mas comisión técnica Você cobró Muito ali Y ya te pergunto Pensando Em 2024 Porque a situación Ela é Muito complicada É bastante complicado De que se reverta Esse rebaixamento Mas Vocês ali Como grupo Os jogadores Têm conversado Até com a dirección Pensando Lá em 2024 E aí Essas atuações Que o América Vem tendo Que daqui a pouco Peca É numa Duas situações Que perdeu Vários pontos Nas últimas votadas Queria que você Fizesse Um resumo Tá bom Boa noite Eu acredito Que o gol É Mérito Não é Jugada Trabajada De nós Sino mérito De Marlon De buen Remate Nosotros Obviamente Ponemos lugares Para que finalice Pero Ele é zurdo E terminou É importante O que você fala De como estão É verdade O grupo Há muitos jogos Que há No gosto de falar No tenho que falar De lo anterior Pero muitos jogos Que merecimos mais É um premio A dignidade A entrega A compromisso Al trabalho Até o último Você fala Algo que Que está Cerca De ser realidade Que Algo complicado Que No bueno Pero o equipo No deixa De pelear No deixa de competir E acredito que Esse gol Um pouco foi Para isso Depois de Con respecto a Lo que você fala Temporada 24 É muito apresurado Todavia falar De esos temas Hay jogadores Que tienen contrato Hay jogadores Que finaliza Su contrato Se analizará Con directoria En su momento Cada situación E se verá E se verá Cuando llegue El momento Para empezar A falarlo Así que Yo acredito Que todos Estamos En Como una lupa En observación En Ojean 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 Creo que todos Estamos en una En una situación Donde tenemos Que demostrar trabajo Jugadores Que tienen contrato Tienen que esforzarse Para prosseguir Con ese contrato Jugadores Que no tienen contrato Tienen que tratar De tener Un buen rendimiento Para Possivelmente De renovación De contrato Vamos? Quero tocar ali? Si Quero tocar ali Bem, Gustos Pelo segundo jogo Pelo segundo jogo Pelo segundo jogo Consecutivo Você Faz uma opção Pelo Ale Ao Felipe Azevedo Eu gostaria de saber De você Quais são os pontos Positivos Que você observou Nesses dois Jogos E aqueles Que precisa ser Melhorado Para esta sequencia do Brasil Cosa positiva La entrega La entrega Compromiso Ante adversidade Ante Ante un buen equipe Que tiene Muito bom Jogadores Que chegou semifinal de Libertadores Competimos Competimos Nunca bajamos brazos Nunca Después Cosas puntuales Acredito que son importantes Para el clube Rodiguiño Rodiguiño Já o presente Rodiguiño Un jogador Polifuncional Que nos está ayudando En uma posição Que não é a dele Jogando de alas É um volante Ofensivo E depois Algumas situações Normais Competir Eu acho que Alê Houve outro bom jogo Eu acho que Acevedo Quando Necesitamos Que Acevedo Recupera Esse rendimento Eu acho que Quando ele entra Ajuda muito Ao equipo E é uma opção importante Porque é um jogador Que pode sostener Que pode associar Que pode tirar cabela Que pode finalizar E para nós É importante Tenerlo Bem Qual é a última final É sobre os pontos positivos Dessa entrada do Alê Que ficou demais positivo Nesses dois jogos É que Alê começou a entender O táctico Que uno pretende O tema De posicionamento E depois É um luchador Sigue peleando Sigue brigando Acompanha A Emanuela A Juninho E eu acredito Que é um jogador Que ajuda E que sempre Tinha dignidade Para competir Boa noite Eu gostaria que o senhor Avaliasse O ponto positivo Aqui no Berahil Como é que o senhor faz Essa avaliação E se não fica Uma certa frustração Porque o América Em muitos momentos Foi supremo Na partida Por alguns detalhes Não conseguiu chegar A um resultado Que levasse 3 pontos Para casa Como é que o senhor faz Essa avaliação Dentro da tabela Boa noite Bom É muito pouco É pouco Um ponto Mas eu acho que Foi um jogo Para competir E que mais Que estamos muito mal Na tabela O equipo Não se abandona Sempre luta Sempre tenta E isso É o que temos que fazer Até a fim do torneio Nunca se deram bem juntos E tentar virar o partido Não alcançou E me parece que foi justo O resultado Porque eles foram mais O primeiro tempo E nós um pouco mais O segundo Com respeito a Benito Você me fala De este jogo Ou de ele O que ele vem fazendo O jogo No começou muito bem É um jogo É um jogo distinto Que quando Hacem uma ou duas coisas Pode Poner a um companheiro Em posição de finalizar De convertir gol Asiste muito bem E tem bom remate Acredito que o segundo tempo Estou melhor Porque o equipe Também estuvo melhor Porque o equipe Já começou a soltar Um pouco mais Cambiamos O dispositivo táctico Em um momento Quando sacamos um central E pusimos uma linha de 4 E ele se sentia bem O problema é que No Con a secuencia de jogo Jugar cada 3 dias 4 dias A ele cuesta E não está Em sua plenitude física Então Nunca pode jogar Mais de 60 minutos 65 minutos Isso é minha opinião Porque Empieza a decaer Su rendimento físico Mais que todo Su capacidade De meter Hoje tirou uma tabela Com Emmanuel Martins E o deixou só Em posição de gol Contra Roche E em vez de finalizar Quiso tirar centro Emmanuel Mas essas são coisas Que faz Benite Que marca diferenças Se elas fizeram mais vezes Ou se tiveram melhor físicamente O nosso Esbine Agora é uma tacha De 4 ou 5 jogos Que joga 65 60 55 minutos E está Estamos tendo bem O ideal seria Que possa sostener todo um jogo É bom É bom Gustos É Internacional Agora passado Próximo jogo É o clássico Contra o Atlético Em Uberlândia Qual que é essa sensação? Já teve contra o Cruzeiro do Mineirão Agora contra o Atlético Como que você analisa Esse próximo jogo Que é um clássico do futebol mineiro Futebol brasileiro também Sim, é verdade Bom Os clássicos são partidos aparte São jogos Más para os torcedores Estão As cargas da semana Como se dizem? As brigadas As brigadas Os amigos Companhia de trabalho Oficina Barrio A gente O clássico é hermoso Intentaremos fazer um bom jogo Sabemos o importante Que é para os torcedores É isso Já quando fomos jogar com Cruzeiro Obviamente vimos a quantidade de gente Que chegou O rival E foi lindo Hicimos um bom jogo E acredito que podíamos ter Obtenido algo mais E agora Preparar isto Tres dias nada mais Porque jogamos Quinta Cuarta-feira E então Não Sim, tá bom? Sim, quarta-feira No mesmo sábado No mesmo sábado No mesmo sábado No mesmo sábado Perdão Tenemos solamente Mañana regresamos Entrenamos sexta-feira Viajamos por la tarde E preparamos El sexta-feira Preparamos jogo Recuperar a los que estén Con molestias E se nos tocará alguno E ojalá podamos darle una alegría A toda esta Nuestra gente Porque sé lo importante Que son los clásicos Para los torcedores No? No! Dudeimper Odentrão Primo Primo aventảng Obrigado.